O bicho hoje aqui, Chico Cantor, hoje tá só na folga dele, tirando folga, sabe estará na rádio, no programa Irapuru, no Brega e Brega, tá sendo fenômeno, quem quiser contratar, ele e Chico Tete, vai pra realizar show, entre em contato, os dois estão à disposição, pra aniversário, casamento, e no barzinho, canta Brega, Chico Cantor e Chico Tete. Agora, manda só uma palhinha daquela mamãe, pros teus fãs, que gostam demais. Mamãe, mamãe, ela arrumou as minhas coisas, mamãe, e me mandou eu embora. Mamãe, mamãe, ela arrumou as minhas coisas, mamãe, e me mandou eu embora. Show! Com vocês aqui, Chico Cantor, o homem que cata demais. E na presença, Ernesto e Pedro do Bar do Trilho. Show, papai! E Carlinho Borracheiro.